Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Um motorista de 19 anos, natural de Formiga, morreu em um acidente entre uma carreta e uma caminhonete na MG 050, em Formiga. O choque provocou um incêndio nos dois veículos e a pista precisou ser totalmente interditada. O motorista e o passageiro da carreta não ficaram feridos. O motorista da carreta, de 42 anos, disse à polícia militar rodoviária que seguia com a carreta tanque, que estava vazia, sentido Estado de São Paulo. Ao realizar uma curva, ele se deparou com a caminhonete, que era conduzida pelo rapaz, no sentido contrário e na contramão. O motorista da carreta afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. O impacto fez com que os dois veículos pegassem fogo. O motorista e o passageiro da carreta conseguiram desembarcar. O jovem que dirigia a caminhonete ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. O Saai de Formiga informou que instalou cinco novos reservatórios de água com capacidade de até 200 mil litros. Segundo a Prefeitura, os novos reservatórios irão proporcionar uma melhora no abastecimento de água em diversas regiões da cidade e minimizar, principalmente, os problemas de abastecimento nos bairros de maior deficiência em relação à reserva de água. Isso possibilitará um abastecimento de água mais eficiente, principalmente nos períodos de maior consumo e nos bairros nas partes mais altas da cidade. Em Bambuí, um adolescente de 17 anos é o principal suspeito de executar a tiros um homem de 24 anos. A vítima foi atingida por nove disparos de um revólver calibre .32. Após o crime, o suspeito, de 17 anos, já conhecido no meio policial, fugiu do local. Acredita-se que o crime tenha como relação o tráfico de drogas. De acordo com a polícia militar, ao lado do corpo foram encontrados uma faca, um cigarro de maconha e uma porção de cocaína. A vítima também tinha passagens por tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. Na MG 050, em Divinópolis, a Polícia Militar Rodoviária registrou duas ocorrências de embriaguez ao volante. Na primeira, os policiais visualizaram o veículo com a placa levantada, dificultando a leitura. Ao realizar a abordagem, foi constatado que o condutor, de 22 anos, apresentava sinais de embriaguez, que foi confirmada pelo teste do bafômetro. Ele foi multado, preso e responderá na justiça pelos crimes cometidos. Já o segundo caso aconteceu quando os policiais abordaram uma motocicleta com a lanterna totalmente apagada. Na abordagem, também foi constatado que o condutor, de 22 anos, apresentava sinais de embriaguez, confirmada também pelo teste do bafômetro. Ele foi multado, teve a CNH recolhida e preso. Nesta terça-feira, dia 22, o quilômetro 117 da MG 050, na região de Carmo do Cajuru, será interditada para uma detonação de rocha. A interdição será a partir das 4 horas da tarde, próximo ao Estrela Oeste Clube. O trânsito será interrompido nos dois sentidos de circulação da via por, pelo menos, 10 minutos. A AB Nascentes das Gerais, que administra a rodovia, pede que os motoristas redobrem a atenção no local e evitem transitar pelo trecho durante o período de operação. Em Lavras, no sul de Minas, um carro pegou fogo após bater em um poste, em uma avenida na região central da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista seguia no sentido para a Universidade Federal de Lavras, quando perdeu o controle do veículo e atingiu o poste. Com o impacto da batida, houve vazamento de combustível e o carro pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que atingiram a fiação elétrica e também a porta de um estabelecimento comercial. Por causa do calor, o teto de gesso da loja caiu. A motorista foi socorrida, encaminhada para a unidade de pronto atendimento, com ferimentos leves. A partir desta segunda-feira, motoristas devem apresentar o CRLV referente a 2022 no formato digital ou impresso para comprovar a regularidade do veículo em circulação. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo é o documento de registro de identificação de porte obrigatório para trafegar com o veículo. O CRLV é disponibilizado na versão digital por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e para impressão no site detran.mg.gov.br. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Você teria coragem de pagar R$ 1 milhão e R$ 100 mil em um par de sandálias? Uma fã de Steve Jobs pagou essa bagatela por um par de sandálias usados pelo fundador da Apple. O leilão do par de sandálias ocorreu em uma casa especializada em Nova York. Inicialmente, a expectativa era que os calçados fossem arrematados por algo em torno de R$ 300 mil, devido ao seu estado de conservação. Steve Jobs morreu em 2011 por complicações de um câncer pancreático.